Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports, e que noite de futebol. Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro que comenta pra gente. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Vamos que vamos, é bom demais. Jogão na tela do FIFA. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva pra essa partida. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. E o outro lado, jogando fora de casa, pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente. Desce para o ataque. Desarma o perigo na área de defesa. Desarma o perigo na área de defesa. Cristiano Osvaldo. Arbitragem confirma, escanteio. Escanteio batido. Bola fácil para o goleiro. Tem campo, vai conduzindo. 1, 2, recebe e devolve. Eles giram a bola de pé em pé lá no campo de ataque. Pra desenpatar, atenção! Antecipe, corta na área. Faz o certo, faz o simples. O goleiro tira dali. Desce o time, carrega no ataque. No jogo de perda e ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. E tem cruzamento pra trás. Gol! Pra tirar o zero do placar, dá um a zero. E tá aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada pra trás. E depois, a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Eu confirmo o placar um a zero. Eu confirmo o placar um a zero. Bola de pé em pé pra tentar envolver o adversário. Foi limpo na bola. Decida para o ataque. É agora, bola batida. E a bola não entra. Que chance na cara do gol. Que chance perdida, Caio. E esse gol pode fazer falta, Guga. O ideal era aumentar essa vantagem pra dois gols. E assim não correr riscos. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Vão encaixando o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Atenção, olha o gol. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Oswaldo. Oswaldo. Frio. Desarma dentro da área. A equipe desce para o ataque. Pode vir bola cruzada. A marcação veio. Perdeu o domínio. O time vai girando a bola. Bola de pé em pé tentando um espaço na marcação. Olha o gol de empate. Chega bem na área e corta. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. O contra-ataque avança. Vem descendo em direção ao gol. Olha só. Pra fazer. Defendeu o goleiro a queima-roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Cobrou. Manda na área. Bloqueia. Bloqueia o chute. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Pega o goleiro. Sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Bateu. Bola viaja pra área. Descanteio fechado. Ficou fácil para o goleiro. Vai descendo com a bola. Vai bem o zagueiro. Bloqueia o cruzamento. Preferiu cruzar pra trás. Boa visão. Vem o ataque. É só fazer. É pênalti. Toque de mão claro dentro da área. Atenção. Se fizer amplia. Quero ver. Gol. Pênalti bem batido. Ennete no gol. Foi uma bela cobrança, Vilani. Ele joga o goleiro pro lado e a bola pro outro. Pênalti assim não é por acaso. É treinamento e tranquilidade na hora da batida. A pida ao árbitro. Encerrado o primeiro tempo. Por enquanto, 2 a 0 com toda a segunda etapa por vir. A sua avaliação, Caio. Tá aí na tela um dos destaques do time. Vilani, a imagem mostra os toques dele na bola. É assim mesmo que atacante tem que ser. Não adianta ficar só parado lá na banheira. E a recompensa por essa movimentação toda foi o gol. Arbitragem habita. Autoriza 45 minutos finais por aqui. Vão girando a bola de um lado pro outro como limpador de para-brisa. Cabe o cruzamento. Quero ver, é pra fazer. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. Gol tava certo. Salvou a pátria. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Aposta a bola muda de dono. Vão encaixando o contra-ataque. Conduz na moral pro ataque. Desarma, mata o ataque. Sai a bola. É só arremesso. Sobe a placa. Tem substituição. Tem espaço na lateral. Bola pro Sassá. Era boa chance. Que bola desarmada. Tô gostando da postura do time fora de casa, Vilani. Eles estão mais com a posse da bola. E tem feito muito bom uso da bola. Controlam a partida, mas também buscam o gol. Vão vencendo o jogo por enquanto, Vilani. Que passe foi esse? Para tudo que eu quero descer. Bola sem direção. É só lateral. Jogo parado para a substituição. Dividida precisa. A bola é dele. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Toca. A defesa corta. Bola de graça. Escuta a sua arquibancada, Vilani. Eles estão com dificuldades para buscar o empate. O adversário está bem postado. E a torcida começou a chiar. Acho que essa pressão não vai ajudar o time em campo. Corta a zaga. Mata o ataque. Erra na saída de bola. Oswaldo recebe. Sassa. Vai descendo para o ataque. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Oswaldo. Cristiano Oswaldo. Faz o certo. Faz o simples. O goleiro tira dali. Recuperam a bola. Já vem o ataque. Bola para o Sassa. A defesa recupera a posse de bola. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. O contra-ataque avança. Perde a bola. Perde a chance do contra-ataque. Sassa. Sassa. Retoma na área. Boa. Boa para a defesa. Bom corte. No mano a mano. Para fazer. É agora. Bateu. Penalidade. Penalte indiscutível. Toque de mão na área. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Se fizer praticamente liquida. Quero ver. Bateu. Pegou. Não foi bem na cobrança. Defende o goleiro. Recuperam a posse da bola. Sassa. Manda a bola para trás. Boa leitor do lance. Corta bem com o passe. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Chegou para o gol. Tocou mal. Direto na marcação. Fim de papo. O fator casa não ajudou. Eles saem de campo com a derrota. Absolutamente ninguém vai estar satisfeito com essa derrota por dois gols. Eu vejo muita coisa para ser corrigida durante os treinos. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Yak Vale. O saldo de hoje é muito positivo para ele, Vilani. O time venceu. Ele converteu aquele pênalti. E jogou bem de maneira geral. Tchau. 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 Tchau.